Hoje vamos fazer juntos a oração quântica do amor, para atrair o amor em sua vida. Você pode usar a energia do universo para atrair o amor que você tanto deseja. A lei da atração nos ensina que tudo no universo é energia, e que essa energia está em constante movimento, interagindo e moldando a nossa realidade. Com base nesse princípio, é possível utilizar a oração quântica guiada para alinhar suas vibrações e atrair o amor verdadeiro para a sua vida. Eu sou Cíntia Brunelli e nós vamos realizar uma oração quântica para você sintonizar a sua energia e manifestar o amor. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá, vamos começar. Relaxe, feche os seus olhos e respire fundo. Inspire profundamente e depois segure o ar dentro de você por alguns instantes. Segure o ar enquanto você relaxa o corpo e depois lentamente solte o ar, permitindo que seus pulmões se esvaziem, preparando-se para iniciar novamente esse ciclo respiratório. Respire fundo e sinta que a cada respiração você relaxa mais e mais. Quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Aos poucos vá liberando todo o ar e vá deixando para trás todas as preocupações e todos os medos. Sinta o seu corpo relaxar. Ele se torna suave e leve a cada respiração. E você fica mais relaxado a cada momento, sem precisar fazer esforço algum. Você sente a sua mente leve, muito leve, leve como uma pluma. Ao mesmo tempo em que sente o seu corpo bem pesado, relaxado, pesado como se fosse uma toalha molhada. Agora, nesse momento, projete toda a sua consciência para o seu coração. O seu coração está dizendo que você está pronto para começar a viver e atrair o amor em sua vida, com graça, leveza e segurança. Agora, repita mentalmente comigo. Universo, eu agradeço por todas as bênçãos que eu já recebi e por todas as experiências que me trouxeram até aqui. Eu sei que tudo acontece por um motivo e que eu estou exatamente onde devo estar. Os aprendizados da vida eu aprendi. Estou de coração aberto, pronto para atrair o amor verdadeiro para minha vida. Eu me permito viver o amor. Eu me permito ser feliz. Eu sou digno de amor e eu aceito o amor em minha vida. Eu emano amor e atraio quem me ama genuinamente. Minha vida está cheia de amor. Eu estou aberto para receber um amor duradouro. Eu sou uma fonte de amor e eu atraio um relacionamento saudável e feliz. Eu sei o que é o amor. Eu aceito receber amor e eu quero viver todos os dias da minha vida com o amor. Eu sei que é seguro acreditar no amor. Eu tenho discernimento para realizar as melhores escolhas da minha vida. Eu escolho para permanecer em minha vida apenas quem me trata com amorosidade e respeito. Agora, eu quero que você se conecte ao seu coração. Nesse momento, imagine uma linda luz rosada irradiando em direção ao seu coração, no centro do seu peito. Essa luz traz conforto, bem-estar, segurança e acolhimento. Essa luz entra no seu coração e ela nutre todo o seu corpo, espalhando amor em sua vida. Você sente uma profunda amorosidade, uma entrega, uma doçura, uma sensação de que tudo está certo e de que tudo já está se encaminhando para o melhor. Agora, o seu coração vai repetir comigo as seguintes afirmações. Eu vivo o amor com plenitude em toda a minha vida. Todos os meus pensamentos são sempre amorosos e positivos. Meu corpo, meu coração e meu espírito estão em harmonia e equilíbrio. Todos os órgãos do meu corpo funcionam bem e a minha saúde é perfeita. O amor flui em minha vida com facilidade. Eu alcanço todas as minhas metas com graça, leveza e rapidez. Eu sou uma pessoa simpática, feliz, amável, generosa e eu faço novos amigos com muita facilidade. A cada dia que passa eu me torno uma pessoa melhor. Meu futuro é maravilhoso e próspero. Eu acredito e confio plenamente em acessar todo o meu potencial e força, tornando-me cada dia mais jovem. Eu me sinto jovem, cada vez mais jovem e mais saudável. O universo me oferece todo o amor que eu preciso e o amor sempre chega até mim de maneira gentil e acolhedora. Minha vida amorosa me satisfaz plenamente. Eu sei qual é a sensação de ser correspondido afetivamente. E eu sei que é possível ter realização em tudo que eu me proponho a fazer. Eu tenho satisfação em todas as áreas da minha vida. Na vida amorosa, na família, no trabalho, nos estudos, nas decisões que eu preciso tomar. Em tudo eu me sinto realizado. E eu sou sempre muito valorizado e respeitado. Eu atraio somente pessoas que me amam, me respeitam e me valorizam. Eu sei qual é a sensação de viver um momento presente, aqui e agora, sem me preocupar com o futuro. Estou livre de todas as cargas negativas do passado. Eu me aceito e me amo, exatamente como eu sou. O dinheiro flui em minha vida com facilidade e eu alcanço todas as minhas metas e objetivos. Eu sou amoroso, feliz e amável. Eu encontro a minha alma gêmea e somos muito felizes. Eu tenho a minha individualidade respeitada e eu sei que é possível confiar em meu parceiro. Eu tenho plena confiança em mim. Eu sei qual é a sensação de me relacionar com um parceiro fiel, generoso, acolhedor, companheiro e extremamente apaixonado. O amor me corresponde. O amor faz parte da minha vida. Eu me permito ser amado. Eu me permito ser feliz. Agora, você pode ir voltando e quando você quiser, você pode abrir os olhos. Faça essa oração por pelo menos 30 dias, ao acordar ou antes de dormir. E depois não esqueça de voltar aqui para contar os resultados em sua vida. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu me permito viver o amor. Eu me permito viver o amor. Eu desejo a você muito amor em todas as áreas da sua vida e que a cada dia você vença mais e mais, experimentando o amor da forma mais pura. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair o amor. Assista a mais vídeos, porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até!